Fim de jogo no estádio Major Levi Sobrinho. O atual campeão Corinthians segue em frente na Copa São Paulo. Goleia o Internacional por 5 a 2. O Corinthians está nas quartas de final. O Corinthians aguarda amanhã o resultado entre Havaí e Tuano para conhecer o seu adversário. O Internacional neste momento eliminado, mas vai saber, né? Vai saber. Tem que torcer agora muito a favor de Flamengo, Esporte, São Paulo e Cruzeiro. E ainda esperar que Bahia e Ituano percam seus jogos no tempo normal, como ele, para conseguir avançar. E ainda vai depender de saldo de gols, enfim. O Internacional tem que fazer conta e vai ter que aguardar o final da rodada no domingo à noite. O torcedor do Corinthians comemora mais uma classificação e o Thiago Crespo tem as informações. Vamos conversar com o Gabriel, que é artilheiro do jogo, artilheiro do ano passado com oito gols. Esse foi o jogo para desencantar, três gols e, além de ajudar o Corinthians, quem sabe brigar por uma artilharia? Ah, com certeza. Como você falou, ano passado eu fui, além de ser campeão, fui artilheiro. Esse ano ainda a bola não estava entrando, se eu tinha entrado apenas uma vez. Mas eu acho que esse jogo contra time grande, contra o Inter, me deu um gás a mais. Eu pude fazer esses três gols, além de ajudar a equipe do Corinthians. E vamos, a princípio, o meu pensamento é ser campeão. Se a artilharia vir, melhor ainda. Como é que você percebe a evolução do Corinthians no decorrer dessa copinha? E qual a marca da equipe, sobretudo no jogo de hoje, um gramado muito pesado, encharcado? Então, eu acho que a maior virtude é o entrosamento. Apesar de nossa equipe ser uma equipe nova, de jogadores de primeiro ano ainda de juniores, 9 e 8, a gente já tem um entrosamento bacana. E apesar desse gramado que dificultou contra o Guarani, dificultou também contra o Internacional, eu acho que a vontade sobressaiu um pouco mais que a qualidade e essa virtude do nosso time nesses dois últimos jogos que a gente jogou. Ok, então. Muito obrigado ao Gabriel Vasconcelos. O homem está com terra até dentro da orelha aqui, Milton Leite. Aproveitar e conversar aqui. Faltou! Tiago, muito obrigado. E o Ian está certo. O Internacional fez um bom. O final de semana terá ainda mais seis quartas de final da Copinha. Nós estamos revendo aí os gols. O Internacional esteve duas vezes na frente, né? O Ortiz fez um a zero de pênalti. O Ortiz, contra, empatou para o Corinthians. Logo depois, 25 minutos, em cinco minutos saíram três gols, né? O Ariel, de cabeça, botou o Internacional de novo na frente. Gabriel Vasconcelos fez o seu primeiro gol no jogo com esse chutaço de fora. No finalzinho do primeiro tempo, Maicon, de cabeça, saída ruim do goleiro. Maicon vira para o Corinthians, 3 a 2. No segundo tempo, o Corinthians amplia de novo com o Gabriel Vasconcelos, em boa jogada do Guilherme Romão lá pelo lado esquerdo, e na boa jogada do Claudinho com o Renan. Outra vez, Gabriel Vasconcelos, Corinthians 5, Internacional 2. O Inter desde os sete minutos do segundo tempo, com um a menos na expulsão boba, né? do Valdemir, que pisou no jogador do Corinthians com o lance.